Um novo estudo prevê, já a partir de 2025, o que os cientistas classificam como colapso dos oceanos, o que levaria a um desequilíbrio climático global. Os cientistas já constataram há décadas que o derretimento das geleiras acelerado pelo aquecimento global vem provocando mudanças de temperatura e de salinidade nos oceanos, e que isso modifica o funcionamento das correntes marítimas, que em condições normais distribuem calor e frio pelo planeta. O estudo mais recente, feito por dinamarqueses, é considerado menos conservador e mais pessimista que os apresentados pelo painel do clima da ONU. Eles, por exemplo, estão prevendo, já para meados do século, mudanças na corrente marítima que esquenta o Atlântico Norte, responsável hoje por deixar o clima da Europa Ocidental mais ameno. Se essa corrente marítima desaparecer, parte da Europa Ocidental terá invernos extremamente frios e secos. A dinâmica dessa corrente marítima, chamada de circulação meridional invertida do Atlântico, não acontece no Oceano Pacífico. Isso explica o fato do Alasca, no Pacífico, ser mais frio que a Escandinávia, que está na costa do Atlântico, apesar de ambos estarem na mesma latitude. O estudo estima que o colapso desse sistema marítimo começará em dois anos e chegará ao pior momento em 2057.